Ai não, ai não, César, para com isso. Por que você me trouxe aqui pra cozinha? O que que houve? O que que houve? Adriana, eu prometi, isso é dívida. E eu vou te mostrar meus maiores segredos da cozinha, tá? Ai não, César, hoje não. Eu já disse que tô muito triste com a carta que recebi do meu pai. Ei. Que isso? Você não tem por que dar bola pra essa carta. O seu pai te pede coisas, isso é normal, tudo bem. Mas você pode ou não o atender. Isso depende de você estar de acordo ou não. Não, mas é claro que eu não tô de acordo. Assim que eu melhorar, eu vou visitar ele, mesmo que ele não queira. Ah, pois então não há motivo algum pra você ficar triste. E tem mais, hein? Se aproveitar esta aula que eu vou te dar, vai poder fazer uma surpresa no presídio. Porque olha só, eu tenho certeza que você nunca preparou um bolo igual a esse que eu vou te ensinar a fazer agora. Tá bem, tá bem. Não sei como eu vou fazer com essa perna quebrada, mas... Por nada no mundo eu perco a oportunidade de aprender a fazer esse super bolo que você quer tanto preparar. Ah, perfeito. Vamos lá. Anota aí. Ah, tá. Vou anotar. Ingredientes primeiro. Ok. Farinha. 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 Quanto de farinha? Quanto? Aham. Não sei. Um pouquinho assim. O que é isso? Vamos lá. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri